Se dirige a tribuna, dá pra compreender um pouco essa disputa que tá havendo no PSL, porque hoje o deputado delegado Valdir afirmou, abre aspas, falando sobre Flávio Bolsonaro e sobre o Queiroz, devem preparar um cafezinho para receber a polícia federal em breve. Isso não foi ninguém da oposição que disse, foi o líder do PSL, de que Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz devem preparar um cafezinho para receber a polícia federal em breve. Ao mesmo tempo, o deputado Eduardo Bolsonaro, nas suas redes sociais, atacou o deputado major Olímpio dizendo que da próxima vez não vai blindá-lo de um requerimento que o PSOL apresentou na comissão em relação à geração de energia com o Paraguai. 6h23, deputado Glauber Braga, aguardando para concluir o seu pronunciamento. E só para concluir, antes da deputada Alice, acho fundamental que o deputado Eduardo Bolsonaro diga publicamente do que ele está falando quando disse que não pautaria o requerimento do PSOL naquele momento, mas que se lembraria agora, fazendo um tipo de chantagem com o senador major Olímpio na relação com o seu suplente no que diz respeito a fornecimento de energia elétrica, deputado Ivan, entre Brasil e Paraguai. Ele utilizou as redes sociais para dizer isso. E acho que é importante também que o PSL se pronuncie, porque que a Polícia Federal em breve vai fazer uma visita a Flávio Bolsonaro e também ao senhor Queiroz. Ele já tem informação privilegiada sobre esse assunto. Esperamos o PSL se... Sr. Presidente...